Quero sua risada mais gostosa, pelo teu jeito de viver, que a vida tem que ser maravilhosa. Comecei assim, sabe por quê? É assim que tá ficando o Flamengo. É assim que o professor tá me ligando, passando pela rua e comentando que o Flamengo é assim. Ele começa quando não quer nada, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando crescer, o bicho vai pegar. Foi uma vitória, acima de tudo, com as magias do clube de recado do Flamengo. Foi uma vitória pra aquele que fez a aniversão de semana passada. Esse grama? Uma resta do jogo? Resto, amigo, parceiro, companheiro, enfim. Uma rezada, uma festa. O Maracanã não foi embora, eles queriam ficar lá. Eles queriam ficar lá, ficar lá cantando, brincando, se divertindo. Do jeito que o Flamengo faz, como o clube do Cruzeiro é chave. O Cruzeiro tá fazendo um grande time e a gente tem que respeitar. Só que, quando o mundo começou a crescer, achou que eu vou dentro do Flamengo, aí eles queriam se tocar. Aí ele vai ver. O bicho canto, por exemplo, o peso do Cruzeiro. O Cruzeiro tá demais, né? O bolo cai do jeito dele, ele tá de festa, ele tá de futebol, ele tá de futebol, ele tá de futebol, ele tá de futebol. E o nosso querido Sérgio da Sérgio, o senhor não levou o peso. O problema é que agradeço. O senhor não me jogou bem, mereceu vencer, ele tá num bom caminho porque ele sabe que ele tá atrás dele. O prazer são eles. Por que ele vai de São Paulo? Por que ele veio de chato para que ele não vai saber? O que quer levar o nosso querido Gabi? Isso aí é outra história. Isso aí é outra história, não vou entrar nessa confusão não, porque eu não sei o que tá falando o horário dele, eu não sei o que. Eu já vi a declaração no nosso filho, o diretor de futebol, então não vou meter nessa confusão que eu queria dizer. Mas de qualquer maneira, o Flamengo ganhou uma vitória da Nação Rúmica. Uma vitória do Gênesis do Flamengo. Uma vitória do Flamengo, do Flamengo. O Flamengo acabou, que vai, mas. E venceu mais uma vez. E agora, vai encerrar o brigadeiro, que vão esperar quem vem por aí. O Flamengo, que vem, quem vem por aí, o que tipo tá tentando, o que tipo tá muito bom, quero não ter mais. A gente tem uma satisfatória com a beleza do Flamengo. O Flamengo acabou pra todo o Brasil e pra todas as férias. Legal? Beijo, canal do Gênesis. Tudo que você quer ver, tudo que você quer ouvir, é ir no canal do Gênesis. A gente tem que dar para a gente, a você, a torcida, principalmente a você, a torcida, também, que tá no meu trabalho, tá no meu trabalho, tá no meu trabalho. E vem dando aquela moral, o nosso futuro de você. É você que dá para a cidade. A torcida do Rio de Janeiro. Um beijo, um abraço. Muito obrigado. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto